O Enem é amanhã e cê estuda aqui, ó, 400 pessoas participando do sorteio, 3h30 da manhã. Pelo amor de Deus, e o Enem? E o Enem? O Enem não dá skin? Dobro e passo pro próximo. Fazer uma brincadeira aqui, ó, Fábio Teles, tá aí na live? Fábio Teles, você quer os 90 dólares na sua conta de depósito agora, ou tu dobra e passa pro próximo? Quero na minha conta. Eu perguntei, velho. Tu quer 90 dólares na sua conta ou dobra e passa pro próximo? Ele quer na conta dele. Ficou bom sonho. Ó, se ele dobrasse e passasse pro próximo, era 180. Se o próximo dobrasse e passasse pro próximo, era 360. Se o de 360 dobrasse e passasse pro próximo, era 720. Se o de 720 dobrasse e passasse para o próximo, era 1440. Se o próximo dobrasse e passasse pro próximo, era 2880. Mas acabou que acabou a brincadeira nos 90 mesmo. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hall com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Agora você ganhou a caixa misteriosa World Shopping Day. Nossa, que fumo. Caralho, deu bom pra porra. Pode, pode, pode. Dobra e passa para o próximo, né? Dobra e passa para o próximo. Vamos. Dobra e passa para o próximo. Dobra e passa para o próximo. Agora é quatro. Dobra e passa para o próximo. Agora é oito. Caralho, deu certo. Dobra e passa para o próximo, velho. Vamos lá. Um, 0.15. 0.30. 4. 0.6. 8. 0.1.2. 16. 2.4. Sobra e passa, velho. Sobra e passa, velho. Dobre e passa, estratégia God. Dobre e passa para o próximo, mano. 0.15. 0.30. 0.6. 1.2. 2.4. Caralho, irmão. Dobre e passa, pô. Começa um pouco mais alto, Saulão. Não, não, não. A questão é quanto mais alto tu começas, tu começa a dobrar muito. Então, tipo, se tu começar com 10 dólares, o dobro já é 20, o dobro já é 40, o dobro já é 80, o dobro já é 160. Aí acabou. O negócio é começar baixo. O negócio é começar baixo. Ó, 1, 0.15. 2, 0.30. 0.60. 1.2. 2.4. 22, 4.8. 64, 9.6. Dobre e passa, irmão. Apenas dobre e passa para o próximo, velho. Dobre e passa para o próximo. Caralho. Tem que começar de baixo, velho. Tem que começar lá de baixo. Não, vamos aqui que está dando sorte aqui. O 0.15. Então já paga de primeira. Tá bom, tá bom. Já paga de primeira. Não tem importância. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Não tem importância. Reseta. 0.15. Meu Deus, pagou de novo. Pode, pode, pode. Já vai para 10 dólares. Não, é aí que comete o erro. Ó, 3, 10% sequência. Agora vai demorar um pouco mais para pagar o 10%. Se pá, viu. 64. 9.6, né. Dobre e passa, irmão. Dobra e passa to the next. Dobre e passa to the next. Caralho. Essa brincadeira já deu uns 180 dólares. Eu nem sei quanto que já foi, velho. Depois a gente vai ver. Depois a gente vai ver. Caralho, mano. Essa estratégia eu acabei de tirar da cartola, velho. 9.6. Não pagou, velho. É, agora é a win em alguma que der 10 dólares. 10%. Não dá. Aqui dá. A win em uma que dá 10%. É. Ai, não veio. Tá bom, velho. Tá bom. Tá bom, tá bom. Chegou a desert. Chegou a luva. Mano, foi muito melhor do que eu imaginava, diga-se de passagem. Tá faltando chegar uma skin ainda. Que é a USP de 35 dólares. O resto já chegou tudo. Então vamos calcular mais ou menos tudo que a gente pegou. Calculadora é R$50,00 mais R$90,00, mais R$90,00, mais R$400,00, mais R$6,00, sete, sete, dez, trezentos e oitenta. E mais a USP que não veio. Vamos solicitar ela de novo aqui. Provavelmente essa daqui de R$42,50. Uns R$208,00. R$1.250,00 mais ou menos. Mano, R$254,00. Caralho, foi bom pra caralho. CSGO.net, cupom sonho. Dobre e passa pro próximo, velho. Mano, foi basicamente um... Fábio, você quer R$500,00 na sua conta do CSGO.net? Ou você dobra e passa pro próximo? Foi tipo isso. Ia ser R$1.000,00, R$2.000,00, R$4.000,00, R$8.000,00. Só que aí a gente não dobrou e passou pra ninguém, né? Nós dobrou e passou pro CSGO.net. E aí aqui nós dobrou e quase dobrou de novo. Esqueça. Vamos ver essas skins dele lá dentro do jogo? Corramos pra caralho. Ó, ganhamos esse agente pra ele. É o Oficial Jax Beltran. Essa bloquizada top. Essa Alpi Sonho Febril, que veio veterana de guerra. Mas vale bem, né? Essa luva Arboreal. Veterana de guerra, mas é uma luva top. O legal é que ele vai usar a Rust Coat, tá ligado? Vai usar a Rust Coat, que é uma faca enferrujada, né? Com a luva toda lascada. Não lascada de feia, né? Toda suja e tal. USP Motor Pifado P2000. Caralho. Bonita, hein, essa P2000. E é R$6,00. Pode. Aug Umbar. Nossa. R$6,00 também. Bonito e barato. P90 Fogosa. Também bonito e barato. Desert Eagle Camuflagem de Cobalto. Ela veio Minimal Air. Float 014. Essa skin aqui, pra vir sem desgaste, tem que ser Factory New. E não basta ser Factory New. Tem que ser com float muito foda. Ela é judiada nesse sentido. E ainda ganhamos pra ele uma USP Print Stream. Nesse pique aqui, ó. Pô, irmão. Parabéns, viu? Dobre e passa. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão. Comenta também o que você achou. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui.